Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre os filmes de animação de Resident Evil. Afinal de contas, eles são canon. E o que é o canon, Moni? Vou explicar tudo pra vocês. Esse vídeo foi muito pedido, gente, por causa da série de animação da Netflix que foi anunciada durante a Tokyo Game Show, que é a Resident Evil Infinite Darkness, mas que aqui no Brasil vai ganhar o nome de Resident Evil no escuro absoluto. E é claro que a gente vai cobrir todos os produtos de Resident Evil que estão sendo desenvolvidos neste exato momento, tanto os que a gente já tem conhecimento, tanto também quanto os que a gente não tem conhecimento ainda. Mas antes, eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, porque me ajuda muito a indicar esse vídeo pra mais pessoas que também têm essa dúvida sobre a canonicidade dos filmes de animação e o que é a canonicidade, Moni? Pelo amor de Jesus Cristo? Vou explicar tudo isso, então já pega o link desse vídeo e manda pros seus amigos que podem se interessar sobre o assunto. Manda até pro colega que não perguntou, porque vai que ajuda ele, vai que ele tava pensando nisso, mas ele não comentou. Não custa, né, gente? Vai que... Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras! Antes de qualquer coisa, eu sei que já existe um glossário explicando sobre o termo canon ou o que que é canônico, canonicidade. Eu já falei sobre isso num glossário, mas eu vou explicar aqui também, gente, a etimologia da palavra canônica. Ó, de acordo com o dicionário, é relativo a uma regra, a uma medida, a uma contribuição. É canônico, feito conforme as regras, relativo às regras ou à teoria. Então assim, gente, uma coisa que ela é canônica quer dizer que ela se encaixa nas regras daquele universo. Eu uso muito a palavra lore também e as pessoas sempre falam, o que que é lore? Também fiz um glossário explicando a palavra lore pra vocês, mas basicamente o lore seriam essas regras, tá? Seria um conjunto de regras desse universo ficcional, no caso Resident Evil, pra nós. Então, no mundo de Resident Evil, a Umbrella tem aquelas tecnologias que a gente já sabe, a Umbrella tem armas biológicas, existem zumbis, né? O vírus, ele pode criar zumbis. Algumas regras são semelhantes ao nosso mundo, enquanto outras regras não são. Mas de qualquer forma, é como se o lore fosse essas regras, tá? E o canone, né? O canônico seriam coisas que se encaixam nessas regras. Ou seja, tudo aquilo que conta para a história oficial dos jogos de Resident Evil, daquele universo de Resident Evil, tudo que conta pra história. Por exemplo, o Gaiden, aquele jogo de Game Boy, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, ele não é canônico. Por quê? Porque no final, o Leon morre. Não é que o Leon tá infectado, ele morre. Pra mais informações, eu vou deixar o vídeo nos cards sobre o Gaiden, pra vocês entenderem do que que eu tô falando, tá? Mas o Gaiden, ele não pode ser canônico. Por quê? Porque o Leon morre nos jogos? Não, ele não morre. Portanto, ele não é canônico, ok? Dito isso, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos filmes de animação de Resident Evil, que sim, todos eles são canônicos, tá? Tanto o Degeneração, quanto o Condenação, quanto o Vendetta, tá? Não estou contando aquele Biohazard 4G Executor, tá, gente? Porque ele era uma atração de cinema lá do Japão, não tem nada a ver com o que a gente tá falando de filmes de animação aqui, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o Degeneração. Ele foi lançado em 2008, lembrando que todos os filmes são com roteiro da Capcom, ou seja, são produzidos pela Capcom. A animação é feita por uma empresa terceirizada, específica pra isso, e são distribuídos pela Sony Pictures no mundo todo, tá, gente? Então, ele é um prequel do Resident Evil 5, tanto é que no final aparece o logo da Tricell. A gente vê que a Tricell comprou a Will Farmer, que é a empresa que aparece no jogo, que é o centro do plot do jogo, não, do filme, que é o centro do plot do filme, e aí no final a gente vê que essa empresa foi comprada pela Tricell, ou seja, abrindo caminho pra que em 2009 o Resident Evil 5 explicasse mais sobre a Tricell, quem é a Tricell. Ou seja, meio que foi como se fosse também um material de divulgação pro próprio Resident Evil 5. Por isso que é um filme canônico, porque ele complementa o universo dos jogos, e principalmente serve de ponte entre um jogo e outro. O segundo filme de animação que a gente teve foi o Resident Evil Condenação, ou Damnation, em inglês. Ele foi lançado em 2012, e ele é um prequel de Resident Evil 6, tá, gente? Inclusive o ano de 2012, gente, foi aquele ano da Complete Global Saturation de Resident Evil, porque a gente teve um monte de jogos, um monte de portes, a gente teve filme da Mila, filme de animação, sério, teve muita coisa. Realmente saturou, assim. Foi muita coisa, muitas coisas boas, e muitas coisas muito ruins também. O Resident Evil Damnation, ou Condenação, é um filme de animação cuja história se passa em fevereiro de 2011, e, portanto, é um prequel pro Resident Evil 6, e se passa na República Eslava Oriental. Traz o Leon como um protagonista, porque ele também é um protagonista do Resident Evil 6, apesar da de Generação também ser com o Leon, porque o Leon tem um apelo muito forte com o público japonês, tá? Mas ele não tá no Resident Evil 5, já no caso do Resident Evil 6, tanto o Leon quanto a Ada são personagens que estão ali fazendo esse prequel do Resident Evil 6 no Condenação. Eu acredito que o Condenação, ele foi muito mais pra apresentar, pra fazer um papel de marketing mesmo, porque a história dele é muito mais fechadinha. Eu acho que foi muito mais pra chamar a atenção de, olha, gente, vamos ter aqui um jogo novo, Resident Evil 6, com o Leon, com a Ada, então, ó, fica ligado. Já o terceiro filme de animação de Resident Evil foi o Resident Evil Vendetta, ou Resident Evil A Vingança, que também é canônico, apesar de eu achar ele bem fraco, bem ruim. Ele foi lançado em 2017, mas a data dos eventos dele nunca foi revelada pela Capcom, então a gente não sabe se é um prequel pro Resident Evil 7, ou se se passa depois do Resident Evil 7. Se a gente for seguir o padrão dos outros dois filmes de animação, seria a prequel, né? Seria sempre Degeneração, Resident Evil 5, Condenação, Resident Evil 6, A Vingança, Resident Evil 7. Mas, como a gente não tem essa informação, a gente fica só especulando. Inclusive, eu cheguei a mandar um e-mail bonitinho, formal, pra Capcom, perguntando a data dos eventos do Resident Evil Vendetta, e eles me disseram que eles não podiam fornecer essa informação. Será que nem eles sabem? Eu acho que é bem provável, vista a qualidade do Vendetta. Qualidade da história, no caso, tá, gente? Pelo amor de Deus. O gráfico é super bonito, né? As cenas são super bonitas e tudo mais. É, beleza não é tudo, né, gente? Fazer o quê? Já essa série de animação de Resident Evil, da Netflix, Infinite Darkness, ou No Escuro Absoluto, a gente não sabe se vai ser canônico, se vai ser uma prequel do Resident Evil Village, mas, se a gente for seguir o padrão das animações anteriores, é capaz que seja sim, e que seja também, digamos que, talvez até um material meio que promocional também, aí, do Resident Evil Village, justamente pra chamar a atenção do jogo, talvez seja por isso também que o próprio Village esteja aí, essa bagunça de divulgação de informações, porque talvez tenha sido revelado antes da hora, por causa de muitos rumores, e de coisas que estavam rolando aí no universo dos Ambassadors, por causa dos playtests. Nunca saberemos, amores, nunca saberemos. De qualquer forma, é claro que a gente vai cobrir a série de animação da Netflix, cuja produção executiva é, mais uma vez, do Hiroyuki Kobayashi, que fez a produção executiva de todos os outros filmes de animação, e a gente vai cobrir tudo aqui, então ativa o sininho, se inscreve no canal se não for inscrito, entra no nosso grupo de Telegram, gente, a gente tem um grupinho de Telegram, que é um grupo de transmissão, onde eu sempre transmito todas as notícias pra vocês, eu juro que eu não transmito corona, eu vou deixar o link na descrição também, pra vocês entrarem lá, sempre saberem quando tem live, quando tem vídeo, quando tem notícia, etc. E me segue no Instagram também, gente, porque eu sempre posto tudo, todas as coisas que eu vou fazer aqui no canal, eu posto aqui no nosso Instagram, que é pra você não perder nada, então ativa as notificações lá também. Bom, comenta aqui embaixo, gente, por favor, o que vocês acharam desse vídeo, quero saber qual que é o filme de animação que vocês mais gostam e quais são as suas expectativas para Resident Evil no escuro absoluto. E claro, né, Netflix? Nota nóis, nota nóis aí, por favor, né? Um monte de coisa de Resident Evil acontecendo aí, né? Eu sei que a senhora tem os Resident Evil, nota nóis. Galera, não esqueçam das nossas lives lá na outra plataforma concorrente que rima com Switch, vou pedir pro nosso editor colocar aqui, ó, o nome, o endereço lindo, maravilhoso da outra plataforma aqui. Também tem na descrição, porque eu fiz um redirecionamento pra vocês, que é residentevildatabase.com.br lives, sim, com um S no final, né, no plural, por quê? Porque eu faço lives, eu não faço live, não é verdade, gente? E lá você pode ser sub do nosso canal e assim nos ajudar a continuar crescendo aqui, é como se você fosse um assinante do nosso conteúdo, tá? Você pode assinar o Amazon Prime a partir de R$9,90 por mês. Eu acho que até o preço mais barato. Se eu me engano, o pacote anual é R$7,90 por mês. E aí você vai ter direito a diversas recompensas. Eu tô planejando umas lives especiais e uns vídeos especiais que vão contar com a participação dos nossos apoiadores, tá? Então seja um sub lá na plataforma roxa concorrente, você também pode ser sub aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, a partir de R$2,99. Ou, olha como cabe no bolso de todo mundo, você pode ser um dos nossos padrinhos lá no padrim.com.br barra residentevodatabase botando R$1 no cartão de crédito. E ó, você vai esquecer, mas eu não vou esquecer nunca. Sério mesmo. Você é incrível. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri